E ele vai explicar um pouco melhor o que levou a iniciar toda essa operação que ele chamou de cabeça de porco. É com você, Maicon. Bom dia, Gerson. Estamos aqui com o Coronel Garcia e ele vai falar um pouco da operação em conjunto com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. A criminalidade do Estado do Rio de Janeiro está complicada. Diversos modos operantes já tentaram ser implantados, mas nada deu certo. Fiquei sabendo que agora bandidos estão saindo de dentro das comunidades e, mais do que frequente, isso agora vem sendo cotidiano. Por isso, aqui juntamente da Secretaria de Segurança Pública e alguns coronéis, entramos no acordo de estar iniciando a operação Cabeça de Porco. Não vamos dar paz para a vagabundagem. Vamos no olho do furacão. A gente vai combater o problema de perto. Não importa aonde a gente tiver que entrar, o morro que tiver que subir, quem tiver que prender. Vai cair a vagabundagem do Estado do Rio de Janeiro. Hoje o Norte quer barulhar. Hoje ela quer viajar. Acelerar, ferrar. Esse é do Papa. Se tu quer vida de luxo, eu posso te dar. Uma casa com a bela vista de frente pro mar. Uma vida de princesa, vou te proporcionar. Qual foi, mano? Foi de boa pra tu chegar aqui, velho? Isso aí é louco, velho. Cheguei aqui, peguei um táxi, vim direto do centro, mano. Ah, pode crer, mano. Pô, a gente vai pegar um metrozinho aqui agora, tá ligado? Ele vai deixar a gente lá na praça já, mano. Pode crer, mano. Vamos embora então, já. Pô, e te falar, mano? Aproveitar que ele passa cortando o rio todo, tá ligado? Aí é bom que eu já vou te mostrando aqui os lugares da cidade, mano. Beleza, mano. Pô, tô te falando, bagulho bom, mano. Olha lá, ele vindo ali, ó. Já fica esperto aqui, já vai entrar nele, mano. E se tu quiser beber, eu te levo até o céu. Vai ser cinco horas, nós dormi dentro do hotel. Essa mina é foda, gostou do picar de mel. Ei, monstro. Também te perguntar também de uma parada, velho. Que tô ligado que aqui no Rio tem uns baile funk da hora. Pô, então, mano. A maioria das comunidades aqui, tá ligado? Rola o baile firme. Só que tu tem que ter cuidado onde tu vai entrar, tá ligado? Mas qual quebrada que é aqui, mano? Mano, ó. Por exemplo, velho. Aqui onde a gente tá passando agora é o complexo da Alemão, tá ligado? Pô, o baile fica maneirinho, mano. Só que tem que ter cuidado lá, velho. Pô, tem operação todo dia. Os pêmios ficam lá na bota, entendeu? Tem que ficar, porra, ligeiro. Agora, mano, é o seguinte. Se tu quiser comprar uma paradinha maneira, tá ligado? Mano, o bagulho é tudo lá na Vila do João, mano. Lá é a fonte, velho. Lá as vendas rolam direto. Ah, pode crer, mano. Mas não vai passar onde agora, mano? Mano, agora não vai descer ali na praça, tá ligado? Vai começar uma batalha de rap lá daqui a pouquinho. Mas 8 horas já vai estar começando. E sempre de noite tem evento lá, mano. O bagulho fica maneirinho, fica de verdade. Ô, João, então é o próximo ponto agora, velho. Ainda, filho? Na Vila de metrô, o bagulho aqui é rapidão, filho. É pra segundo. Bora, filha da puta. Todo mundo com a mão na cabeça nessa porra. Isso aqui é um assalto. Passa tudo. Bora, bora, bora. Deixa eu ir pra acelerar, rirar, e ser do palco. Se tu quer vida de luxo, eu posso te dar Uma casa com bela vista de frente pro mar Uma vida de princesa, vou te proporcionar Então aperta o baseado pra nós dois fumar